Ai, ai, eu sou o próximo pra fazer minha tatuagem aqui no estúdio Ah, 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 ah Uou Oh, Hulk esmaga Meu Deus, não, tem um tanque Não, o tanque Ah, ah Please, alguém me ajuda, por favor Hulk esmaga Hulk esmaga Ai, esse Hulk tá muito maluco Hulk esmaga Hulk esmaga O tanque tá pegando fogo O tanque tá pegando fogo, idiota Não, 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 Hulk esmaga Não vai escudir Ah, não, aranha Você destruiu tanque de Hulk Essa é pra você aprender, grandão Você não pode chegar sem mim E ficar atirando com esse tanque Olha só, aranha Sabe por que eu fiquei assim? Porque o Hulk queria um pudim Ah, tive uma ideia Se você arrumar um pudim pra Hulk Hulk, Hulk te dar esse tanque Pra você fazer o que quiser Pessoal, deixa o seu joinha no canal Porque o Hulk só fez tudo isso Por causa da porcaria de um pudim É, Hulk quer pudim Hulk quer comer pudim Olha, você compra pudim pra Hulk E Hulk te fala Quem pode consertar tanque Você vai consertar tanque Faz o que quiser Olha só, Hulk O sonho do meu filho, bebê aranha É, sempre foi E sempre será Ter um tanque de guerra Pra ele poder brincar Com seus amiguinhos da escola Então Eu vou dar de presente de Natal pra ele Já que ele foi um bom garoto Durante esse ano Hulk não quer Só que a gente vai ter que consertar Então vamos fazer o seguinte Eu vou te levar lá pro Subway Porque lá tem o melhor pudim da cidade Entra no meu helicóptero, Hulk E a gente vai diretamente Para o lugar onde pega peças de tanque Hulk, tem um problema Qual aranha? Eu não sei pilotar um helicóptero Hulk, tem medo de alturas Cuidado, aranha Cuidado Calma, acho que eu tô pegando o jeito, Hulk Nós temos que ir pra base militar Base militar pegar peças de tanque Achei que você queria o pudim primeiro Ah, então Hulk é pudim isso Ai, caramba Cuidado, aranha Cuidado, cuidado Cuidado Aqui, o Subway é por aqui, Hulk Hulk pula de paraquedas Hulk, abri Aqui, ó O melhor pudim é no Subway Haha O Hulk pulou de paraquedas E eu ainda estou de tranquilidade no helicóptero Hulk, chegaram em você, hein Uhul Tá vendo, Hulk? Não, Hulk Eu queria brincar com o Chaves, Hulk A cobrinha Aqui chegamos Hulk chegou primeiro Hulk adora cobrinha também Cobrinha do Balafine Quem adora cobrinha cítrica? Você adora aranha? Eu adoro Hulk, chegamos aqui, ó Muito cuidado pra atravessar a rua O Sunway Aqui, mano, tem vários pudins Olha quanto pudim Nossa, quanto pudim no Subway Uhul Hulk vai pegar se ninguém sabe Hulk vai pegar se ninguém ver Hulk já está se alimentando Haha, legal Esse de 30 tá uma delícia Tá, Hulk Você já comeu seu pudim Agora vamos consertar o tanque Pra eu dar de presente pro bebê aranha logo Vamos Pera, Hulk tem que sair daqui Ah, Hulk agora levar a aranha Pro lugar muito bom Lugar de peças de tanque Caraca Hulk, você dirige Você pilota Você pilota Esse helicóptero Tá bom Tô no Expectate Agora vamos ver como vai ser Ih, ele vai ter que sair Porque no Expectate É impossível Ligar o motor Haha Como que você disse, aranha? Caraca, Hulk Hulk tem que te contar uma coisa Também não sabe pilotar helicóptero, hein? Não, Hulk Cuidado Pra não bater o helicóptero E explodir absolutamente Toda a nossa jornada Até aqui Não, não, não Hulk não vai colocar o O A nossa vida em jogo Por causa de uma bobeirinha Aqui, Hulk Aqui que vende as peças cheias De De tanque de guerra Não é Ah, não é aranha Volta aqui Uhul Queda livre Uhul É aqui sim, Hulk Aqui é uma das sedes da Oscorp Ah Você conhece muito bem, aranha Hulk vai cair no quadrado rosa Hulk vai cair no quadrado Ah Pronto Hulk, você tá no celular aí Na ligação por chamada de vídeo Tô, 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 tô Hulk chegar atrás de você já, aranha Ah, tá, beleza Aqui, aqui, aqui Aí, vamos pular pra cá, ó Nossa, deu uma cambalhota Uou, quase que o Hulk tá lá embaixo Agora a gente tem que agachar as peças do tanque Será que a gente vai conseguir encontrar? Olha, cuidado Tem um guarda ali Cadê? É verdade Vamos passar por trás do guarda Sem ele ver Tem que nocauteá-lo, aranha Não, passar por trás dele Sem ele perceber, ó Ele se abaixou, se abaixou, se abaixou Ele tá fazendo agachamento livre Toma Nossa, aranha Você foi... Todo mundo viu? Pronto, Hulk, pronto Não Esse é um capanga, é um capanga Vambora, vambora, vambora Vambora Olha a bola do tanque ali embaixo Cadê? Aqui, aqui, ó Desce comigo, desce comigo Aqui, ó Nós só temos que pegar essa bolota gigante Aqui, ó, aranha Aqui, a bolota da cura É verdade Vamos pegar, então Aqui Vamos Pega com o Hulk aqui, ó Peguei na minha mão aqui, aranha Boa Vambora, então Vambora, vambora Vambora, vambora Antes que eles percebam Uhul Conseguimos completar a nossa missão, Hulk Sim, agora seu filho ficar muito feliz Exato Vamos consertar o tanque E dar de presente pra ele Yeah Mais tarde Prontinho Agora o tanque já está completamente consertado Eu vou dar de presente pro baby Um tanque, um tanque, um tanque Papai De quem é esse tanque? Papai, deixa eu andar, deixa eu andar, deixa eu andar Filho, vem cá Que o papai tem que fazer o discurso Ah, discurso? Porque o papai reteu esse tanque Exatamente, olha só Por você ter sido um ótimo garoto durante o ano inteiro E ter respeitado seu pai, a sua mãe Não ter fugido de casa Filho, eu estou fazendo assim porque você é mais baixo que eu Se você fizer assim E agora o papai queria te presentear com esse tanque de guerra Não é nem dia 25 e eu já ganhei um tanque Ai, um tanque Papai, posso pilotar? Claro filho, é pra isso Você só tem que tomar cuidado pra não matar inocentes Ah, tá bom papai Eu vou tomar cuidado Ah, senhor Johnson Se você não devolver a bola que eu devolvi no seu quintal, né Toma Sai do tanque, sai do tanque O tanque vai explodir, bebeara Será que vai explodir, papai? Ai, nada papai Eu estou em cima dele e nada acontece Papai, não Não, papai Sai Sai do tanque Volta aqui Vai explodir Vai explodir, vai explodir, vai explodir Toma Não durou nem 10 minutos o meu tanque Ai, eu sabia que não seria uma boa ideia dar um tanque de presente pra uma criança Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de hoje Até a próxima, galera Ai Isso que dá Fui atropelado Tá, bebeara É melhor a gente sair agora e comer um sorvete Valeu, gente Isso, tchau Tchau